Foi sancionada a lei que implementa a gratuidade ou então um desconto de 50% para pessoas idosas na compra de passagens para utilização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Posobon, que tem mais informações. Muito bom dia, Bia, explica pra gente os detalhes desse benefício. Bom dia, Giovana, bom dia pra todo mundo. Gi, essa lei, ela foi sancionada nessa segunda-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr. Agora inicia o prazo de regulamentação que envolve a adaptação dos sistemas e também a divulgação das novas regras. A nova legislação, ela cria ainda a carteira da pessoa idosa paranaense 65+, que deverá ser utilizada pro idoso ter acesso ao benefício a essa gratuidade no transporte intermunicipal. Além disso, esse benefício, ele vai ser concedido aos paranaenses com 65 anos ou mais, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos por mês e também que estejam inscritos no CAD único do governo federal. O idoso aí estando nesses critérios, ele vai poder solicitar a nova carteira da pessoa idosa paranaense, que vai ser aí um instrumento necessário pra ter acesso ao benefício. Agora, com relação às empresas de transporte, elas terão que reservar dois lugares gratuitos e mais dois lugares com desconto de 50% em cada viagem intermunicipal. A gente ressalta aqui que esse benefício é apenas pra viagens convencionais e não se aplica aí pra viagens de semileito e também de leito. Essa nova política, ela deve entrar em vigor em 180 dias, portanto, em maio de 2025, esse benefício, essa gratuidade do transporte intermunicipal pros idosos paranaenses já deve começar a funcionar. Uma boa notícia aí pra quem tem 65 anos ou mais, que é de baixa renda aqui do nosso estado e que vai poder aí viajar, conhecer mais lugares e aproveitar a melhor idade, não é mesmo, Gi? É, aproveitar como merece, né, Bia? Muito obrigada pelas informações.